Mas ela ganhou outro sorvete. É, Liz, toma cuidado com a preta e com a íris, viu? Ih, esse cachorro vamos pegar. Dá uma lambidinha no sorvete. É, fiquei sabendo que as duas estão de olho no seu picolé. Tá gostoso isso? Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o que a gente quer é que você termine o sorvete rapidinho. Porque o Soltando os Bichos já começou. Olha, olha como ela tem que ficar. Desce, desce. Tem bicho que adora testar os limites, né? Pérola, desce, pérola, desce. Tá no travesseiro. Desce, desce. A mocinha aí não quer sair do sofá de jeito nenhum. Desce, desce, desce. Desce, aí. Desce, aí. Mas a gente entende. Ela quer assistir ao Soltando os Bichos. Desce, tá, pô, tronada. Desce, pérola. Toma, travesseiro. Não, toma, toma, toma. Toma, travesseiro. Desce. Deixa a pérola no sofá, Jonas. Senhor Kibe, o senhor aceita um queijinho em Minas? Queijo em Minas faz bem. Vamos lá. Come queijo em Minas, rapaz. O Leir tá tentando fazer uma alimentação fit pro Kibe. Ah, mussarela você gosta. Tudo bem. Queijo em Minas faz bem pra saúde, rapaz. Vai de novo, ó. Queijo em Minas, Kibe. Ah, espertinho você, hein? Vamos trocar esse queijo aí? Aí, queijo em Minas. Come. E mussarela, que você prefere? Ah, mussarela você come, né? Esse cachorro tá muito seletivo. Tem é que agradecer, não é todo mundo que ganha queijo, não, meu amigo. Já cheirou, vai ter que comer. Anda, rapaz, não vira a cara, não. Come. E a mussarela? Mussarela você quer? Ah, tá bom. Agora eu só vou comprar mussarela. Pode deixar. Vamos lá. Vamos com o papai. Quem não tem carrinho, inventa um, né, Ezequiel? A cara dele aqui é ótima. Essa é a cara de quem curte uma adrenalina. A Emanuele tem razão. O Duque é pequenininho. Tá bom, claro. Agora é o close. Agora eu tô com o que eu vou. Uma folgada. Olha. Apresentando pra vocês, Lully, a rainha folgada da casa. Ei, esse travesseiro aí é meu, né? Você sabe, né? Acho que ela não foi avisada disso aí, não, Genilson. Não tem outro lugar pra você deitar, não? Hein? Não, eu gosto de ficar aqui mesmo. Tá bom, viu? Mas é folgada. Sai do meu lugar, hein? É mais fácil você dormir do outro lado da cama. Por que você não deita em outro lugar? Que é, meu amor? É porque Priscila tá deitada. Você não saiu daqui a dois minutos atrás. Você acha que a cama é só sua, é? Ih, foi ao ar, perdeu o lugar. É assim que se diz, né? Ei. Meu filho, deixa de coisa feia. É muito feio ser egoísta. A cama de mamãe é pra todos vocês. É, é, você não quer deitar com ela em cima da cama. A Irineide tem razão, champignon. Tem espaço pra todo mundo. É só dividir. É feio ser egoísta. Ó, Priscila, não tá nem aí pro seu drama. Tá vendo? Coisa feia. Se eu fosse você, eu aceitaria essa oferta, hein? Melhor dividir, olha, do que ficar sem nada. Depois que ela descansar um pouco. Quando ela descansar um pouquinho, o bebê vem. Tá bom? A gente não entende muito sua língua, mas acho que isso foi um sim, né? Você espera? Só dois minutos, mãe. Por favor. Que coisa linda e chata e dramática. Papel higiênico, Marley. Quem comeu o papel higiênico foi tu? Foi tu? Ai, 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 Marley. Não é possível que você tenha feito isso. Por que você comeu o papel higiênico? Marley? Quem comeu o papel higiênico foi tu? Dessa vez, acho que não vai dar pra te defender. A Rafaela está certa. Quem comeu o papel higiênico? Comeu o papel higiênico? Comeu? Ah, foi? Marley, olha pra mamãe. Bebê, você comeu o papel higiênico? Foi tu? Na acusação de bagunceiro, eu declaro Marley culpado. Vai, Marley, fora. Tinha comida pra fora, filha? Ei, que preguicinha, hein, Lala? Não levanta nem pra colocar comida na boca. Olha, vê se pode isso aqui. Puxa com as patinhas pra não ter que se mexer. É muito forgada, filha. Olha, puxa com a mãozinha. Meus amigos, esse é o cúmulo da preguiça. Você não tá comendo essa ração que você tá tirando pra fora, Lala. Você não tá comendo tudo isso, filha? O José tem razão. Não pode desperdiçar comida. Colocou a patinha, agora vai ter que comer. Você é muito biscate. Só pra tirar pra fora. Não ativou muito? O que você vai fazer amanhã? Pode ser você tirar um monte de uma parede, ou você trocar revestimento de cerâmica. Você vai no shopping? Você quer ir passear? Passear? Opa! É falar em passeio que o Baruki já fica esperto. Ah, você quer ir de coleira? Com o papai? Não sei se usar coleira era bem o que ele esperava de um passeio, Dani. E aí a gente vai falar com quem? Com a Fabi? Cadê a Fabi? Essa viradinha de cabeça é demais. Cadê a Tati? A Tati. Aqui, ó. Enquanto a escrava lava o banheiro, né? Catarina. Quem não atrapalha também ajuda, sabia? Esse aí é exatamente o lema da Catarina. Mas na hora de tomar banho, corre. Some. Né, Catarina? Vai deitar ainda, né? É, Patrícia. Você tá mal de ajudante, hein? Melhor desistir. A escrava dela lavar o banheiro. Né, Catarina? Você vai ajudar a mamãe? Hein? Hein, minha filha? Ela tá com cara de que não pisa na água por nada nessa vida. Pra que eu vou fazer? Ih, gostosa de mamãe. Ih? Ai, ai. Nada como um cafuné. Ei, ei. Volta essa mão aqui, Angela. Tá tão bom. Olha o couro pendurado. Tadinho. Ai, ele puxa pra fazer carinho nele. Olha, quer ver? Vamos lá. O Chulim tá inconformado com a brincadeira sem graça. Esse negócio de ficar tirando a mão toda hora, pra que isso? Sem vergonha. Oi, quem vai querer passear com o pai de carro? Vamos? Chegou a hora tão esperada na casa do Kiko. O passeio. Vem passear, vamos. De carro. Olha aí, ó. Passear de carro, vamos. Passear de carro. Vamos, 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 galera. Vamos. Aê, vamos passear, né? E não é que a cachorrada já sabe direitinho. Tá todo mundo aí? Bebê, lindinha, pretinha. Vamos ver. E aí, Bebê? Passear, vamos. O Bebê vai na frente, é. Nada como espiar o movimento na vizinhança. Mel, tá aí, né, Mel? Olhando o movimento, a fofoca, né, Mel? Coisa feia, tomando conta da vida dos outros na janela. Né, Mel? A Mel nem se abala com isso, Aline. Mel, isso é feio, tá? Coisa de gente fofoqueira, que nem vento tá tendo na janela. Ih, então melhor nem tentar a desculpa de aí é que tá calor. Isso não vai colar, não. Mas conta pra gente o que tá acontecendo no bairro. Olha, o cabelo ventinho chegou, hein? Cabelos ao vento. Ô, Mel, você não cansa de ficar em pé aí, não? Pode esquecer. Ela não tá nem te ouvindo. Que trator. Ô, Mel, que dois trator. O que vocês dois tão fazendo? Oi, oi, o quê? A gente? Hum, não tava fazendo nada, Luna. O quê? Tô comendo o quê? Ah, fumativo. Você tá comendo pau? Não acredito que vocês arriscaram uma bronca pra comer madeira. O de Ed e o Rabito não tem jeito mesmo. Eu tá cavando, daqui a pouco começa a aumentar. Daqui a pouco vou andar nesse celular. Ai, Rabito. Não sei como você aguenta. O que é que tu quer fazer com o meu óculos, cara? Pensa numa passarinha arteira. Pensou? Aposto que não chega aos pés da Chiquinha. Bom, beijinho. Mas pelo menos ela é carinhosa, né, Vladimir? Dá pra tu largar o meu óculos? Larga. 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 Chega. A Chiquinha não vai parar até conseguir a atenção só pra ela. Bebijinho. Ah, Chico, eu não acredito que você já dormiu. E pelo visto, tá dormindo pesado. Ei, ô Mary, acorda ele aí, vai. Pelo ronco, a missão não vai ser nada fácil. Vem, Clara. Clara, vem. Vem, menina, vem. Vem aqui comigo, vem com a mamãe. Não é possível que a Clara vai ao encontro da Umana. Vem cá, menina. Olha, a vaca vai sim. Vem cá. Vem cá, princesa. Vem cá, meu amor. Quanta fofura, Mara. A vaca já sabe direitinho que quando chamam, é coisa boa na certa. Ah, que gostoso. Olha, não é bom? Que delícia, meu amor. Que delícia. Você vai ter neném? Vai? Meu amor, né? Ah, eu achei menino, Ana. Tava bom? Quer mais? Eu acho que ela vai querer sim. Afinal de contas, ela tá comendo por dois ou até mais. Né? Acabou, menina. Acabou. Quer mais? Acabou. Amanhã eu te dou mais. Tá bom? Com certeza, Clara. Amanhã tá de volta a nascer. Vai lá, vai. Muito bem, Scooby. Agora, pula. Começou a aula de ginástica na casa da Mariana. Agora, senta. E pula de novo. Pula. Isso, agora senta. É um tal de senta, levanta, senta. Já, já o Scooby tá cansado. Isso, agora vem. Agora pula. Agora senta. Bom garoto. Existe o amor mais lindo de mamãe. Que amor é esse? Essa é o amor da Marise. Eu quero saber que amor é esse de mamãe. Cadê o amor mais lindo de mamãe? Qual é? É a princesinha mais linda que mamãe ama. Ei, ei. Sou eu. Sou eu. Você tá falando de mim aqui. Que mãe ama muito. É meu tesouro. É o tesourinho mais lindo de mamãe. Olha que coisa linda. Quanto elogio. Isso que é amor de verdade. A mãe ama você? Ama? Eu adoro comer pipoca com a minha mamãe. Delícia. Nada como comer uma pipoquinha enquanto assiste TV, não é Adriana? Cada vez que come, como mais. E quem também adora esse momento é a Maia. Só não como a casquinha. Eu tiro daí. Eu tiro a casquinha pra comer. A cachorrinha da família que não é nada boba. Fica só esperando a vez dela. Com casquinha não, né? Isso mesmo, Adriana. Com a casquinha não pode. A Kátia tá querendo pegar alguém no flagra, hein? Fala a verdade, Kátia. O que você tá fazendo aí? Ah, em cima da bancada da cozinha, linda. Olha lá, Clarinha. Vê o que ela tá fazendo. Olha o que ela tá fazendo. Tá roubando ração? Ih, deu ruim pra você, hein? Foi pega com a boca na botija. Quer dizer, olha aí. Foi pega com a boca no saco de ração. Linda, pode? Um, desce. Bolinha, bolinha. Joga a bolinha, pai. O chorão é alucinado na bolinha laranja. Joga a bolinha, pai. Joga a bolinha. E a Luísa incentiva o cachorro a soltar pra não ficar tão possessivo. Sabe como é que é, né? Joga a bolinha. Joga a bolinha. É, às vezes, essa técnica não funciona muito bem. Melhor deixar como tá. Saber. José Bob roi roi o osso. Tá lá. Quietinho. E ainda olha feio. Né, Bob? O que você tá arrumando aí, Bob? Pensa num bicho disfarçado. Agora multiplica por dois. E você terá o Bob. Quer receber, né, Bob? Fica roendo, 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 né? Eita, toma cuidado pra não se engasgar com isso aí, viu? Fogadinho. Perdeu? Ele não larga o osso. Literalmente. Né, Genildo? Esse é o José Bob. Bom dia. Bom dia. Bérola, acorda daquele jeito. O que você quer? Hã? Água? E a Eline tenta amenizar o mau humor da gatinha fazendo o que ela quer. Bom dia. Ei. Bom dia. É, às vezes demora um pouquinho. Ó, 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 ó. Eita, ele vai pular. Delícia. Vocês não já ganharam hoje? A mamãe não deu? Que macaco quer banana? A gente já sabe. Mas cachorro? Pode ficar de pé. Hã? Ó. O mãe deu, mãe. Quem quer comer mais? Parecendo um macaquinho. Não sei se é macaquinho ou se é cachorro. Pelo visto, vocês já descobriram a fruta preferida do Marden e da Dalila, né? E aí? Poxa, é muito feliz, hein? Vou dar mais uma. Mas já comeu cinco de manhã. Cuidado, Denise. Se deixar por conta desses dois aí, vai o cacho inteiro. Poxa, é brilha. O aninho brilha. Que bonitinho. É fofo da manhã. Chama ele, chama ele, chama ele. É fofo. E eles nem piscam. Foco total na comida. É fofo. Gosto de banana. Chame, Irã, chame. Ô, Irã, chame ele, vá. Chame, Irã, cadê ele? Um chamado especial desses, o Irã tem que aparecer, né? Diga assim, Irã. Chame, Irã, vá. Irã. A princesa tá com muita saudade do humano. Chame, né? Vai. Um não, dois. Chame, Irã. Volta logo. A coitadinha tá desolada. O que você quer? O que? O que você quer? O que você quer? Ei, calma. Respira. A gente não tá te entendendo. Vamos começar de novo. A nega tá tão ansiosa que não consegue nem falar o que quer. Desse jeito vai ser difícil o Wilton adivinhar, né? O Thor é a prova viva de que tamanho não é documento. Vai matar o cachorro, tá? Ei, o que que é isso aqui que você me deu, hein, ô Marina Alva? Um bicho desse tamanho brincando com um cachorrinho de pelúcia. Olha, eu tô achando que é ele que tá com medo do brinquedo. Isso sim, viu? Ele ainda não entendeu como funciona esse mini cachorro. Ih, pelo visto vai demorar pra entender. Aqui em casa o catador de acerola é o Theo, ó. Ele já tá catando aqui. Esse gato sabe o que é bom. Já pegou alguma, Theo? E quem não gosta de uma fruta direto do pé? Não, não. Não encontrou nenhuma. Tá aqui em cima, avô. Só. A diversão da Mariana é ver o Theo catar a acerola no pé. Vai, Theo. Cata, Theo. Aqui na ponta, moço. Vem. E claro, ela dá aquela ajudinha, né? Theo, tá difícil, ó. Vem, Theo. Se tem coisa mais gostosa que ver criança e bicho se divertindo juntos, eu desconheço. A brincadeira da vez foi banho de mangueira com o Beethoven. É, agora ele vai precisar de outro banho, Sofia. Vai, Beethoven. Vem, cara, vamos ver. Quer passear de carro? Então vai lá buscar o pano pra forrar o banho. Busca o pano pra forrar o banho. E não é que o Tales entende direitinho. Dá o pano pra forrar o banho no carro, vamos sujar. Vamos. Vamos passear. O cachorro não perde tempo. Pega o pano rapidinho. Dá o pano pra forrar o banho no carro, dá. Abre, abre. Vamos logo com isso. É, pano. É, pano. Que garoto esperto, hein, Bia? Vamos, cara. Vou forrar o banho. Vai, chupada, boticaba. Hã? Vai? Hoje a bicharada tá com um apetite de leão. Ai, que lindo. Pega o boticaba verde, pirata. Pega outra. E o pirata aproveitou pra comer umas jabuticabinhas. Isso, pega outra, pega. A satisfação é tanta, que ele até fecha os olhinhos. Ó, que fulgura, alfosa. Ai, você tá com um jabuticaba, não é? Não é isso? Muito bem, muito bem. Vem cá, vem. Vem cá. Que calculadora. Quer petisco? Quer petisco, quem? Esse olhar vidrado da Amora já diz tudo. Olha, não tenha dúvida nenhuma. Esse aí que é um petisquinho, viu, Selma? Aqui. Aqui, Amoril, isso é um petisco. Calma, 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 calma. Senta. Xi, tem alguém aí desobediente. Sentadinha, sentadinha. Isso. Opa, retiro o que eu disse. Ih. Tá bom, petisco, tá? Hum, isso aqui tá uma delícia. Tem mais aí de onde veio esse? E agora uma cabrinha pra animar o nosso domingo. A bita é o xodó da Joseli. E é claro que como bom animal que passa nos soltando os bichos... Ela tá comendo o seu biscoitinho. Ou melhor, belos biscoitinhos. São vários. Minas! Você quer? Meu Deus, que fome, mamãe! Quem tem gatinho em casa sabe que é só bater no potinho pro bicho já entender o recado. Que fome, meu amor! É... Fome. E com a Nina não é diferente, né, Duda? Meu Deus do céu! Ô, Nina! A criança malcriada é assim, ó. A gente educa, tá vendo? Saiu lá de dentro pra gente fazer xixi aqui, no meio da roupa. Ai, ai, ai! Tô vendo que a Mila andou aprontando por aí, não é, Tati? Tá com vergonha. E tá de castigo. Tá ouvindo, dona Mila? De castigo você tá. Pode ficar quieta aí. Tem que pensar nas consequências antes de fazer a arte. Pode ficar aí. Você tá de castigo. Hum, coisa feia. Bonita a sua cara, né? Agora? Vai ficar no cantinho do pensamento. Tá de castigo. Só vai sair aí quando eu mandar. Tá? Ninguém fala nada porque eu tô vendo o meu programa aqui, hein? Não me atrapalha. Todo domingo é assim. O Blue não desgruda da TV. Presta atenção em tudo. O programa começa e o cachorro fica concentradíssimo. Juliana, avisa o mocinho aí que o Soltão dos Bichos de hoje tá acabando. Mas ó, não fica triste não, Blue. Sabe por quê? Domingo que vem tem mais. Faz o seguinte. Já avisa todo mundo em casa. Você quer que o seu animal apareça na tela da Record News? Mande o vídeo dele pra gente. E aí você grava com o seu celular na horizontal, tá bom? Deitado. E o seu amigão aparecer em tela cheia, bem grandão na TV. Não esqueça de programar seu despertador porque semana que vem tem mais Soltão dos Bichos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto